O melhor de Vale é o melhor time. É... Vamos lá. Os três anos, né? Salando a Kill, Natalia Le Barrio, Minha Hooks... Carai, que time! Fiz causa dano, hein? Essa Season vai até que dia? Pô, velho, ela vai até abril, cara. Tem muito tempo ainda, velho. Vamos lá. Vamos lá! Peraí! Não, vamos lá! Vamos lá! Eu fui muito burro, cara. Eu olhei tanto pra vida do Coringa que eu esqueci da minha vida, cara. Isso que é jogar na Disney. Eu simplesmente fiquei batendo e esqueci do meu life. Sim, simplesmente fiquei batendo, achando que não, vou matar o Coringa, ele tá morrendo, tá morrendo. E eu não olhei pro meu life, vocês acreditam que eu fiz isso? Eu fiz isso, cara, acabei dando um head pro Coringa de graça, Coringa não, pra uso o pote dele. Isso é falta de concentração, isso sim. Fazer o seguinte, tiro o headset, só tiro a minha concentração, a música e tal. Pra jogar focado pra vencer essa, só não quero perder nenhuma mais. Hoje não, pessoal. Cheguei a ter 7 estrelas hoje, tô perdendo ou não? Ah, bora reparar essas paradas aí. Só olhando pra o life do adversário e não olhando pro meu life. Não sei o que aconteceu com algum de vocês disso aí. Caralho, velho. Isso é tudo que não pode acontecer, velho. Dá life pra os anos, velho. Tudo, menos isso, cara. Ô, mago, aqui tá barril, parceiro. Se você quiser vir, dá uma moralzinha aí. Na humildade, tá ligado? Estudiu, cara. Vai dar caco isso aqui, hein, pai? Podia ter matado a mina, mas eu morria. Então foi melhor recuar mesmo. Não beijos dos inimigos. Retirem! Ele não sai da base, não. Tá com o cabrão. Tá vindo devagar que é pra não morrer ele. Demora da peste de vinho. Bora tomar. O cara quebraram o jogo nesse início, hein, cara? Mapa, pô. Pelo amor de Deus, mapa. Isso, rasguei as tripas desse aqui do cabrão. Um aluno que vi, Jeff. Beleza, homem. Tá achando que o Zane tá nesse mato, hein, pai? Sabia que ele tava lá, velho. Já mandei esse aqui ontem de entrar no mato, porque eu não sou menino. Vai, cadê os caras desse jogo, velho? Tem jogador aí nesse time? Como é isso? Cara, aí um 4 já, velho. E a melhor válida, hein, galera? E a melhor válida já tá 1 barra 4, 5 minutos, cara. Quando eu chego, ela já morreu. Ela vai tá naquele mato ali. Se eu tivesse com a ult, se eu tivesse com a ult, dava pra rasgar ela ali, hein. Não dá, eu sozinho, cara, pra pegar o dragon. Vou me ferrar aqui, velho. Não chega ninguém, cara. Meu Deus do céu, velho. Chega os adversários e tudo, que acabaram de morrer, mas não chega a minha equipe, porque morreu antes deles, velho. Vamos, respira, Jeff. Respira que você carrega, cara. Você cautela a coringa. Vamos embora. Vamos, respira. 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 Vem na hora, hein, galera. Ali pela Kredragon não brigo mais, cara. Ah, só tem um cara lá pra roubar, velho. Não é possível que vai deixar ele roubar. Pronto. Boa. Ih, matei e morri, galera. Tremi precoce, foi precoce, cara. Usou, acho que naquela hora lá eu nem ia nem morrer, né. Vai, pega a briga aí com ela, velho. Ah, meu amigo do céu. O que eu joguei agora não foi brincadeira, não, velho. O que eu joguei agora não foi brincadeira. Não, não dá kill, não dá kill, mata, 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 mas não dá kill. Puta, que pariu, velho. Faltou o time ajudar, faltou, André. Que aí, eu quase matei os quatro, velho, você viu? Matei dois, quase matei quatro, velho. Ataca com o Dark Slayer. Eu tô com metade das kills, velho. Metade. Pronto, eu tô fortinho agora, hein, galera. Pô, para de morrer aí, suas porrinha. Que graça, velho. Se ele tivesse chegado antes, dava bom, né. Já tem um, mas morri pros outros. Errou tudo, mas como só tem o último, matou. O cara falou que eu errei tudo, mas como só tem o último, matei. Você acha que o Zil mata só com o Uchi? Eu acho que ele não consegue nem ver as kills, né. Eu vou limpar essa mid aqui, velho. Tem que avançar essas lanes, os caras que se foda lá pra segurar, velho. Fala agora aí, Otara. Sem o Uchi, velho. O cara tá ali, o Walt Disney, velho, que era o Natalya. Hidra Pantum. É um trio, né. Hidra, 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 Hidra. Vamos lá, cara. Tá difícil o jogo, cara. Tá difícil, velho. Tá faltando mais alguém pesar o jogo, tá ligado? Mas tá tudo... Sem onde você morre, né. Claro. Exato, velho. O Zil, né. O Zil, né. O Zil, né. O cara falou, sem o Uchi, você morre, né. Pô, claro que eu vou morrer, pô. É Zil. Zil morre sem o Uchi. Claro que ele morre. O Zil, né. Passei um acalm importante aqui de uma estratégia pra galera, tá bom, pessoal? Pô, deu jogo, né. Não dá, e a praça do Coringa, mas esse cara ali destruindo, velho. Foi pela Beck pra você matar eles. Ele é GG, ela travou aqui, velho. Caralho, vai, vai, mata. Isso, carai. Porra, não tem nem o que fazer, velho. Serão. Não tem nem o que fazer aqui, velho. Não tem nem tudo recuada, cara. Opa, 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 opa. Opa, opa. Bora, bora, ligeiro. Se quiser vir só mais alguém aqui, dá bom. Vou pegar o pássaro que eu vou avançar nessa lane, galera. Mas vou esperar ele chamarem atenção lá embaixo. Vou pegar meu blue antes. Olha os zanis ali. Isso. Tirou zanis de jogo. Vale, tirou o Coringa. Tiraram também ali a Roxy. Eu jurava que o Drago estava comigo. Vai chorar. Reparação, vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. Aposto que vai chorar. Ah, boa útil. Tudo dele é boa útil. Como se eu só tivesse útil. É o que ele quer dizer. Ele não consegue morrer e não digitar pra mim, cara. Ele não consegue, cara. Caralho. Vamos lá, galera. Vem de 8 da jungle. Eu comprei a lâmina da eternidade. Não pode acontecer isso de novo. Já era pra ter feito antes. Se tivesse feito, eu não daria merda. Eu estaria vivo e agora seria GG, cara. Tudo que a equipe precisava era do cara que mais tá matando na equipe vivo, né, véi? E não tem. Boa time, boa time. Boa, boa, boa. Boa. Pode ser GG. Pode ser GG. Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Boa. Boa, boa. Só tem isso, só tem isso, só tem isso, só tem isso. Ei, sim. GG. Jogaram muito no final, cara. Não tô sozinho, não, caralho. No final, os caras clicaram, véi. Vale de cresceu. Ganhamos. 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 eu tenho tudo é uma passiva excelente uma última excelente uma segunda excelente tá ligado e é top bem boa 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 está aqui